A CIDADE NO BRASIL 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 Fique muito feliz pela sua filha, porque ela está aqui em cima, independente dela ganhar ou não. Mas neste momento, eu convido ela para receber a faixa de rainha de panorama. E agora, convido, Carinelli! A Barra do Carinelli! A Barra do Carazza, Mexico, pelo menos, Charlo Pesace, nesse grande apartado! Parabéns a Lili! A Barra do Carinelli! A Barra do Carinelli! Hum! Amém. A beijo, parabéns para você, carinha. A rainha bem representada panorama do Anido em Imkioque, ela virá um show. Sogra, és só gostando disso na comunhão, essa, essa é maravilhosa! Sim. Atenção de mim, para fazer entrega de R$ 500,00, cadê o nosso amigo aí, representando freques moldados, você não perde a oportunidade de dar atraso, a felicidade da R$ 500,00, a felicidade da R$ 500,00, a felicidade da Capitão. E se você esteja bem, é muito bom eurenlando um abraço, obrigado, seu nome de partida. E aí, Beatriz? Como foi ganhar como primeira Princesa do Poder de Panorama? Foi muito bom, foi o que eu esperava Queria ganhar a rainha, mas não foi possível É uma primeira princesa só Eu converso aqui com a segunda princesa, Yuri Yuri, a sensação de ser aí A segunda princesa do rodeio 2011 de Panorama Parabéns para todos vocês Gostei muito Estou feliz Bem, o Panorama Notícias conversa aqui com a Karine Rainha, eleita rainha do rodeio 2011 de Panorama E aí, Karine, como foi ser considerada a mulher mais bonita de Panorama? Mulher que vai representar aí a festa do peão de boiadeiro de nossa cidade Foi inesperado pra mim, eu não imaginava Jamais imaginei isso Corri atrás, fui, fui atrás Me esforcei pra conseguir E agora eu vou representar como deve ser representado o Panorama E aí